E aí, seguidores do meu canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um enquete do Big Brother Brasil 21. E, pessoal, o paredão foi formado, tá aí, Juliette, Rodolfo e Sarah. E, pessoal, comente aqui embaixo para quem vai ser o voto para estar deixando o Big Brother Brasil 21 entre os três. E vou mostrar para vocês como que anda as enquetes para o próximo eliminado, o eliminado de terça-feira do Big Brother Brasil 21. E tem enquete, né, pessoal, que já define o eliminado. E, pessoal, se você quiser ficar por dentro de todas as enquetes, eu trago para vocês aqui um resumão de todas as enquetes. Então, inscreva-se aqui do nosso canal que eu só falo a respeito das enquetes. Bacana, pessoal? Então, vou compartilhar a tela do meu computador aqui para vocês para a gente ver como que estão essas enquetes. Agora, em 3, 2, 1. E, pessoal, a primeira enquete é um total de duas enquetes. Então, assista até o final esta enquete, que é a primeira enquete do site do canal WebTV Brasileira. Já tem mais de 80 mil votos. E aqui mostra, em primeiro lugar, para estar deixando o Big Brother Brasil, a Sarah com 67%. Em segundo lugar, vem o Rodolfo com 30%. E, por último aqui, né, pessoal, que menos tem chances, a Juliette. Então, bora para ver agora as enquetes do site UOL. Do site UOL também, pessoal, que menos tem chances aqui, é a Juliette, com apenas 4,30%. Em segundo lugar, vem o Rodolfo com 33,12%. E, em primeiro lugar aqui, pessoal, cerca de 68 mil votos já. Agora são meia-noite e 20 minutos. E mostra a Sarah com 62,58%. E tudo indica, né, pessoal, que a Sarah pode estar deixando o Big Brother Brasil 21%. Pode ser que aconteça, né, pessoal, do Rodolfo passar a Sarah, né, até na próxima terça-feira. Que até essa-feira já está aí, né, pessoal. Amanhã já é segunda, quer dizer, hoje, né, já é meia-noite e 21, hoje já é segunda-feira. Então, cerca de 48 horas já define o eliminado. Bacana, pessoal, então, bora lá, então. Pessoal, não esqueça de deixar o like, inscrever aqui no canal e ativar as notificações.